Se você está procurando algo para substituir a sua janta, você está no vídeo certo. Substituir a sua janta por esse suco vai te dar uma saciedade maior e vai ajudar você na perda do peso. E o melhor de tudo é que a preparação é muito simples e fácil de fazer, além de ser muito rápida, e você vai gastar poucos ingredientes. E para fazer esse suco, você vai utilizar uma maçã descascada. A casca da maçã você não desperdiça, você pode comer ela separadamente ou até mesmo fazer bolo. A maçã tem inúmeros benefícios, ela ajuda a melhorar o colesterol, as fibras encontradas na maçã vão te dar mais saciedade. Então vale muito a pena você incluir aí na sua vida, na sua dieta, o consumo diário da maçã. E com a maçã já descascada, agora eu vou cortá-las em pedaços pequenos e colocar no copo do liquidificador. E se você está gostando do vídeo de hoje, é só você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, caso ainda você não tenha sido inscrita. É só se inscrever e ativar o sininho de notificação, para você sempre ficar por dentro de todas as novidades que são lançadas aqui. Para o nosso suco, que vai substituir uma refeição, nós vamos precisar também do suco de um limão. O suco do limão é uma grande ajuda para emagrecer, porque ele desintoxica o organismo, desinche e aumenta a sensação de saciedade. Além disso, ele limpa o paladar e tira aquela vontade que a gente tem de comer doces. Vamos colocar também agora duas colheres de sopa de aveia. Assim como os demais ingredientes desse suco, a aveia tem vários benefícios. Mas ela ajuda a melhorar a digestão, melhora a saúde cardíaca, dá energia e até melhora o seu humor. E o último ingrediente que nós vamos colocar vai ser 100 ml de água em temperatura ambiente. E depois de colocar todos esses ingredientes no liquidificador, eu vou bater agora por uns 2 minutos, até ficar uma mistura bem homogênea, bem líquida. Você não precisa coar esse suco, então o ideal é bater bastante no liquidificador. E hoje eu quero mandar um abraço super especial para a Raimunda Martins, ela nos assiste da cidade de Mojú, no Pará. Muito obrigada pelo carinho, Raimunda! E já com o suco batido, ele vai ficar assim como vocês estão vendo, você não precisa coar nem colocar açúcar. É só ingerir no lugar da janta e com o tempo você vai ver os benefícios. E se você ficou com alguma dúvida, consulte o seu médico ou nutricionista. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Muito obrigada por nos assistir, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!